E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite. Faz um tempinho que eu não joga, eu decidi abrir aqui e jogar o Minha com vocês. Faz um tempinho mesmo, pelo menos que eu já não cumpri minha meta de treino, tá? Tinha desenhado minha meta de treino por dia, todo dia, 20 partidinhas, fica suave. Aí pergunta se nos últimos 5 dias eu joguei. Não joguei, né? Então voltando o famoso imbecil, mas vamos ver o que acontece aí de jogar sem se cair do nada. Falei, mano, é a primeira do dia. Eu fui no lobby agora, e aí eu peguei uma 12 e fui atirar num aleatório pulando. Aí fica então a minha dica aí pra todos vocês, não fiquem sem treinar Fortnite, porque quando você volta, você volta imbecil, né? Mas tudo bem, vamos tentar mesmo assim, vamos cair aqui no meio da cidade e ver se sai alguma coisa desses vídeos. É possível que esse vídeo não saia, né? Mas se sair, é nóis. Espero que dê certo. Já pegamos aqui como? Escarzinha, porque a gente é rabudo pra cacete mesmo, já pegamos uma arminha pra close ali. Beleza. Será que caiu? Bom, sempre cai muita gente, né? Eu nem ia fazer o saco que eu junto aqui sem recar. Cara, pior que tá abaixo. Ai! 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 Tem um cara ali, deixa eu me healar com um de boa. Dropar essa arma aí. Pegar madeira. Beleza, comecei. Tranquilo. C4 é ótimo. C4 é ótimo. Beleza. Começou com as coisas dando estranhamente certo. Eu vou beber esse negocinho. Eu sei que tem três mini potes aqui. E vou... Beleza. 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 Primeira treta embaçadíssima. Ah, eu deixei bandagem, mano. Deixa eu sair o PS aqui. Beleza. Onde eu deixei essas bandagens? Foi por aqui, não foi? Deixei madeira. Olha eu, mano. Luciano igual imbecil. Detrás aqui imbecil. Beleza. Tá tranquilo, mano. Se começamos é razoável. Deixa eu... Aumentar um pouquinho mais o volume do jogo. Talvez pra vocês esteja abaixo. Peço minhas sinceras desculpas se estiver. Beleza. Temos munição dessa arminha. Ah, deixei a pump do maluco pra trás, hein, mano. Também não é uma boa deixar pra trás uma pumpzinha, não. Inclusive, confesso que tem a minha prioridade aqui. O cara que eu matei tava por aqui. Olha, a pump dele tá ali, ó. Eu vou trocar a minha... Eu gosto da Thompson. É uma boa arma. Mas... Eu tiro a pumpzera. Ah, mano. Eu precisava me curar mais. Eu tô imbecil, velho. Tá. Tem um Balzowski ali. Beleza. Uma coisa que eu tô tentando manter na minha cabeça. Sempre você tem que ficar com um raciocínio durante a partida, né? Meu raciocínio é... Garanta cover. Então eu tô tentando entrar nas tretas e não queimar meu cover muito rápido. Tá, ok. Agora que eu vi que eu fiz meio que zarpar daqui. Tá bem. Então é bem de luxo. Tem 30 minutos pra eu sair fora. Dá tempo tranquilo pra eu pegar um pouquinho de madeira aqui e sair fora. Olha aí que eu não queria jogar com menos de... Não queria jogar com menos de 400 madeiras. Mas tudo bem. Vamos ver se eu consigo uma muniçãozinha de assalto light aqui. É o que temos. A pump tá carregada. Beleza, mano. O maior problema é que eu só tenho a pump de perto. E a pump é questionável com relação à efetividade dela antes de trocar de perto. Mas tudo bem. Ah, bom. Pelo menos nesse servidor que eu conectei, meu ping tá muito baixo. Tô com ping 3, velho. Agora... É, 3. Entre 2 e 4 meu ping. Então, pelo menos, quando o assunto é conexão, estamos bem na partidinha. Beleza. E aí, alguém usou. Fim da temporada. Eu tenho que focar e fazer outra semana. Para! Vocês estão me assustando. Eu não consigo ver isso, velho. Vamos já mandar aquele fly. Beleza. Eu preciso passar por torres tortas. Mas dá para evitar o conflito interno de torres tortas e passar a circular por fora. Então, a gente vai tranquilamente circular por fora. Aproveitar e pegar umas arvorezinhas. E estamos de tuba-tu-tubarão, né, mano? Tá bonita essa partidinha de tuba-tu-tubarão. Vamos passar aqui por cima assim, ó. Pulei, pulei, pulei. Tudo tá dando certo, mas que tá tudo dando certo. Tá estranho. Tá estranho. Vai dar errado. Daqui a próxima treta, eu tô sentindo que vai dar merda. Ah, eu deixei as potezinhas para trás. Dei muito mole. Dei muito mole. Muito, muito, muito mole. Era muito mais importante levar nas potezinhas do que o AC4, por exemplo. Mas tudo bem. A gente vai viver perigosamente, agressivamente. E eu peguei a bombinha, porque eu falei, putz, eu preciso da bombinha para não tomar o choque. Mas eu esqueci completamente que eu também precisava da potezinha para não sofrer muito. Pior aqui, estou lascado de munição. Só porque eu falei, achei 10. Vamos salvar o dia essas muniçõesinhas. A única tranquilidade que eu tenho é a sniper. Porque se eu pegar algum vacilão parado e sniper ele... Eu garanto um loot fácil. Agora, é fácil pegar um vacilão parado? Não é. Ok. Aqui eu dei sorte de novo. Não muita sorte, mas tá bom. Ah, que situação, amigos. Tem alguém construindo coisa ali, não tem? Tem, beleza. Tentar não fazer barulho. Tem um embaixo da casa e um em cima. SMG eliminou, então não foi aqui, porque o último tiro que eu escutei aqui foi de escopeta. Pô, você me ferre de burro, mano. Ah, que delícia, velho. Que sorte. Beleza. Tamo longe, tamo longe. Mas ok. Mano, C4 salvou a vida, velho. Salvou a vida muito grande. Deixa eu ver aqui. Tem uns tempos aqui em cima. Tem munição, tem... Nossa, ainda tem um cara cheiaço de recurso. Que coisa linda. Mano, deu very good, velho. Nossa. Enquanto a gente tava dando tudo errado, aí é aquela hora que a gente fala. Beleza, eu devo ganhar. Agora começou a dar tudo certo que eu peguei essa... Mano, essa treta foi muito intensa, velho. Ainda bem que a gente conseguiu recuar e pegar o cara dando mole ali na hora de destruir a estrutura. Beleza. Vamos concentrar. Deu consideravelmente certo o nosso plano ali. Foi bom, mano. Foi bom. Vencei a treta ali no que eu diria que foi uma tremenda cagada. Mas ganhei. Então é o que tá valendo. Correr pra cá. Tem um baú ali. 16 malucotes vivos. A gente quer tentar ficar vivo o máximo de tempo possível. É o nosso pensamento aqui. Por quê? Porque a treta não é só comigo, né? Mano, não tem a menor necessidade de eu subir ali pra pegar aquele... Aquele baú, velho. Menor necessidade. Então eu vou só avançar mesmo. Eu não tenho nada... Ah, é mentira. Eu ia falar. Eu não tenho nada que me ajude a movimentar. Mas eu tenho um jump. Beleza. Tô só terminando o movimento aqui de trocar trap e jump. Vou deixar o jump posicionado. Vou pegar uma maçãzinha aqui direto do pé. Come essa. Come essa. Beleza. Tamo 100 e 100. Tá nice. Inclusive, acho que eu vou pegar esse high ground daqui. Mano, tá very swaves, hein, velho. Tá very, very, very swaves. Eu acabei de ver aquilo ali surgindo. Eu só não sei se é, tipo, porque eu acabei de ver. Então spawnou pra mim. Opa, não. Tem um cara lá. Eu acabei de ver. Errei. E aí, o que farei? Continuamos comprando essa treta ou deixamos quieto? Ah, porque eu tô fazendo isso, velho. Tô cheio de recursos já. Tá tranqs demais. Bom, não tenho muita opção. Vou ter que avançar. Vamos avançar por aqui, por esse cantinho. Ô, louco. E agora eu vou tentar com calma, mano. Fazer o uso desses oito shootzinhos se precisar. Opa, acabei de ver um cara correndo ali, no meio da fazenda. Ele tá indo pra aquele lado. Tá indo o resto da minha... Ai, caceta. Nossa, eu mirei que nem, né? O maluco de um povo vai se meter naquela treta. E eu também vou me meter naquela treta, mas eu vou de longe. Eu vou ser impressa e vou tentar mandar a granadeira ali pra cima desses malucos. Pô, tá indo pra gente, gracíssimo. Pô, tá indo pra gente, gracíssimo. Caralho, que fita, mano. Tomei nas costas, dei muito mole ali, mas tudo bem. Pelo menos a gente conseguiu pensar rápido e fugir desse enrosso que eu tinha me metido ali a troco de nada. Tem um maluquinho, se ele tem máscara ele joga bastante. Circular por fora aqui da safe, porque ele não vai olhar pras costas, na teoria. Tem um jumper aí, qualquer coisa. Então a gente pode circular de boa por aqui. Foi esse cara que me sapecou, né, mano, nas costas. Bota a cabecinha, bota... Ah, mano, o outro subiu. Nossa, se eu tivesse uma C4 agora eu levava logo esses dois, mano. A C4 agora eu levava logo esse, mano. Ficou, cara eu, por favor. Olha aí. Ficou, cara eu levava logo esses dois aqui. Ah, tá agora eu te lembre, tirar isso douня. Ficou, cara eu você custar uma ATA. Ficou, cara é só. Eu levei tiro dali, ó Vamos pensar, mano Vamos pensar bem antes de fazer cagada Tem um cara mandando trap aqui na estrutura Espero que não tenha sido perto do jump Porque o jump é a minha salvação aqui, velho Espera esse choque fechar Que esse choque é suave, ele é lentinho Tem um cara embaixo de mim, na mesma estrutura que eu Esse aqui é o pepino Toda a estrutura do jump é minha, né Não tem como ele ter colocado uma trap ali Os cinco malucos vivos Ah, nem fudendo que eu errei esse salto, mano Se eu tivesse acertado aquele salto no jump, eu ia poder evitar esse trampinho que eu tive aqui Mas tá suave Já foi, já Ah, não Não, meu Deus Ah, não Ah, mano Sério, Fortnite Ah Velho, eu não sei se lagou pra vocês Mas pra mim lagou muito Lagou muito Travou muito hard Pior que eu não sei se eu culpo Fortnite Se eu culpo a morto, que é a internet Eu não sei o que eu culpo Mas tô bravo É muito bravíssimo Nossa, que final competitivo do cacete, mano Tá valendo um campeonato nacional aqui O que tá acontecendo? O mundial de Fortnite, velho Tá valendo um campeonato nacional aqui Não sei se eu culpo 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 Mas tá valendo um campeonato nacional aqui Já É muita treta com um pedacinho de mapa desse só, velho. Tchau, tchau. Tadá, moleque! Depois de tanto tempo, venceu a partida na rapa que nem essa. Que vitória linda, velho. Nossa, eu tô com a mão até suada, mano. Nossa, esse cara eu troquei muito mal com ele, mano. O posicionamento foi muito ruim, mas deu bom. Quer mais Fortnite, mais partida nesse vídeo? Deixe seu like. Nossa, passei até mal agora. Um beijo. Tchau.